Amém, igreja. Vamos orar só um pouquinho, amém? Continue no espírito de revelança. Ore a Deus, ore por mim, a nosso Pai Celestial, que tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Nós estamos aqui, é por Ele, para adorar o nosso Deus, com gratidão no coração, sabendo que Ele é o nosso provedor, nosso salvador, sabendo que Ele nos ama ao ponto que deu o Seu único fio para nos redimir. Então, nesse sentimento de muita gratidão pelo nosso Deus, Pai, nós queremos Te agradecer por estarmos na Tua casa de oração, uma vez mais, Senhor, na Tua presença, pela presença do Teu Espírito em nosso meio. Somente o Teu Espírito conforta a nossa alma, alegra o nosso coração, nos dá força, nos dá ânimo, Pai. Somente na Tua presença, Pai, nós sentimos vida, Senhor. E este lugar o Senhor proveu para termos um encontro com o Senhor, para que, Pai, nos fortalecer cada vez que viemos aqui Te adorar, Pai. Pai, continue conosco, mantendo este lugar, esta atmosfera, todos que aqui vêm, Pai, com fé e gratidão para Te adorar, porque nós precisamos, Pai, dessa carga que vem do Teu Espírito, para nos sustentar nessa caminhada, Pai. Continue conosco, Senhor, nós te oramos e te agradecemos. Acalme o nosso espírito e que possamos, uma vez mais, ser abençoados pela Tua Palavra nesta noite. No precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. De pé ainda, irmãos, vocês abram a Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8. Deus abençoe a igreja. É bom estar aqui, né? Casa de Deus. Eu falo isso hoje com um sentimento todo especial. Todo especial. A gente sabe que a gente tem ouvido muito, é uma coisa que a gente nunca deve banalizar, é a vinda na casa de Deus, né? Tenho certeza que todo filho de Deus, quando ele se ausenta um pouco, quando ele pisa aqui, ele sente o que é se afastar da casa de Deus. Tem um peso muito grande. E fora dessa comunhão, dessa atmosfera, a gente sabe que aí é um deserto escaldante, né? Vocês encontraram? Todos encontraram? Amém. Hebreus 8. Só do 1 ao 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar. Eu quero ler uma escritura, os irmãos só acompanham. Está em Jó, no capítulo 31. Eu li essa escritura e desde então a minha mente não fugiu dela, não teve como fugir. Eu até tentei buscar outra coisa, mas não fugiu, irmãos. Jó, capítulo 31, verso 33, diz assim, Se como Adão encobrir as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão e o desprezo das famílias me apavore e eu me cale e não saia da porta. Quando a gente fala de Jó, pensa em grandes coisas, assim, né? Como a gente tem ouvido o livro de Jó, é um livro de muito mistério, né? O irmão Brana chegou até a dizer que se você não entende de astro, essas coisas, não se meta com o livro de Jó. Mas, irmãos, o que eu fiquei preso nesta escritura de Jó e eu creio que hoje vai ser assim, bem pausado mesmo, uma breve palavra, foi este profeta, que Jó também era profeta, mencionar Adão, né? Ele denunciou uma transgressão de Adão. Que Adão encobriu, né? As suas transgressões, ocultando o seu delito. Aí, se você ler aqui o que Jó está se referindo, Jó está se justificando diante de Deus, dizendo as suas razões, que ele era um homem bom, um homem reto. Ele estava dizendo que a viúva não ficou sem veste, que ele ajudava a viúva, que o necessitado não passou fome diante dele, que ele ajudava a todos. Ele sai dizendo, ele está se justificando diante de Deus, dizendo, Senhor, se eu não fiz todas estas coisas, que caia uma praga sobre mim, porque ele estava naquela condição terrível, e no momento ali de desespero, ele começou dizer para Deus, vamos dizer assim, a sua bondade, a sua benevolência, aquele homem justo que ele era, suas benfeitorias, ele estava colocando diante de Deus, que se ele não tinha feito todas estas coisas, que caísse praga sobre ele. Aí, quando chega aqui em Adão, ele diz isso, se eu encobrir o meu pecado, minha transgressão, como Adão fez, que eu seja envergonhado diante de uma grande multidão. Jó está dizendo aqui que ele não encobria pecado nenhum, que ele confessava seus pecados, que como todo homem que peca e falha, Jó está dizendo que embora ele tivesse suas falhas, seus delitos, ele confessava diante de Deus. Então, essa palavra ficou firme na minha mente, confissão. E aí, minha mente indo na Bíblia, a gente sabe que essa palavra confissão é muito poderosa, né? Por isso, nós temos um sacerdote que segundo a palavra, ele é o sumo sacerdote das nossas confissões. Então, o próprio Deus está esperando que nós confessamos a ele aquilo que deve ser confessado. Então, confissão é um ato, uma atitude muito poderosa na vida do cristão. E ela está ligada com a oração, com a súplica, como nós temos aprendido. A Bíblia diz quando viermos ao altar de Deus entregar a nossa oferta, a nossa oração, se lembrarmos que temos alguma coisa errada lá atrás com o irmão, alguma coisa para acertar, vai lá, acerta, confessa, limpa o coração, vem, entrega a tua oração para que Deus possa ouvir, não é assim? Então, tendo uma base acerca dessa palavra confissão, como ela é libertadora, principalmente para os filhos de Deus, estamos nesta caminhada e nós sabemos que as armadias do inimigo estão aí e volta e meia nós nos encontramos em um laço aqui, em um laço ali, nos encontramos na verdade presos, por causa de algo que fazemos ou uma injustiça que cometemos com alguém, com um irmão, falamos o que não devemos e aquilo nós nos tornamos cativo daquela palavra errada que sai da nossa boca e a necessidade de um acerto, de um conserto e a Bíblia diz que o que nos resta para nós é essa coragem para chegarmos até essa pessoa e confessar aquilo, chegar diante de Deus confessar aquilo e muitas das vezes não só para Deus é necessário até a pessoa que ofendemos e confessar aquilo e limparmos o nosso coração você vê que Adão ele cometeu um pecado Jó está denunciando e o pecado é terrível né irmãos eu estava nesse pensamento o pecado ele é terrível a Bíblia ensina que nós temos que abominar o pecado em nossas vidas aborrecer se tem uma coisa que o crente tem que aborrecer na sua vida é o pecado porque ele traz muitos males ele traz dor sofrimento tristeza ele traz tudo aquilo que Deus não quer para os seus filhos você vê Adão pecou você diz não foi Eva que caiu em transgressão porque em Coríntios o apóstolo Paulo diz que quando ele vem botando ordem na casa de Deus falando sobre os dões a posição de cada crente na casa de Deus o apóstolo Paulo fala a posição da mulher na casa de Deus que ela não deve usar de autoridade na casa de Deus né usar esse ofício de pastor de sacerdote que exorta que corrige aí ele vai dizendo que ela deve permanecer em silêncio se quiser aprender alguma coisa aprenda com seu marido em casa porque ele é o seu cabeça Paulo vem botando ordem ele diz porque quem foi enganado foi a mulher não foi o homem por isso ela deve se manter assim na casa de Deus mas lá em Romanos Paulo vai quando ele vai atribuir o pecado ao mundo ele não atribui a mulher ele atribui ao homem quando ele diz que por um homem o pecado entrou no mundo mas também por um homem a justiça veio e reina sobre a vida de todos aqueles que também creem nesse homem que é o nosso Senhor Jesus Cristo você vê ele atribuiu o pecado ao homem se nós acompanharmos o pensamento de Deus Deus diz que a quem mais é dado mais é cobrado então ao homem é dado esse ofício esse poder de ser o cabeça o sacerdote patriarca e administrar sua casa e ordenar sua família então por isso a ele será mais cobrado aí você vê que quando Deus vem depois que eles pecam Deus vem para fazer o conserto nosso Deus é um Deus de conserto ele vem direto no homem e quando ele chega em Adão nós conhecemos a passagem ele diz Adão o que tu fizeste a gente fica meditando acerca dessas coisas eu meditando a gente sabe Deus perguntou para Adão o que ele fez Deus estava perguntando mesmo para Adão o que ele fez porventura nosso Deus não sabe todas as coisas era isso que Deus estava fazendo perguntando para Adão o que ele fez quando a Bíblia mostra o próprio Deus quando esteve aqui em um corpo de carne deu testemunho que não necessitava de que homem algum desse testemunho a ele porque ele sabia conhecia o pensamento e ações de todos os seres humanos mas aí nós temos um profeta que vem em cima dessa escritura e dá uma palavra que nos esclarece e nos eleva mais perto desse Deus Deus sendo um Deus de conserto quando ele vem a Adão e pergunta Adão diz Adão o que tu fez Adão prontamente ele foge da raia um homem que tinha companheirismo com Deus um homem um filho de Deus que segundo a Bíblia toda tarde no entardecer Deus descia e Adão e Eva sua esposa adoravam a Deus tinha companheirismo com Deus e ali Adão recebia vida porque Deus descia e Adão adorava a Deus e Adão tinha mais vida talvez assim como nós quando a gente vem para um culto cada vez que nós vemos para o culto adorar a Deus Deus desce e nós adoramos a Deus e Deus dá mais vida a nós e Deus vai dando mais vida a nós eu pensei assim Senhor isso se cumpre ainda essa reunião aqui do Éden Deus Adão Eva caída e aquela serpente ali do lado isso se cumpre hoje irmãos acredita eu senti uma voz de Deus dizendo assim se cumpre toda vez que você se reúne para adorar a Deus me vê isso no meu coração todas as vezes que você se junta para adorar a Deus este encontro se repete eu disse como Senhor os filhos de Deus caíram por causa do pecado e Deus é um Deus de conserto Deus voou para consertar a coisa e quando ele chega para Adão e pergunta o que tu fizeste Adão Adão já caído a posição de um homem caído agora é outra a primeira coisa que ele faz é essa ele lança a culpa para o outro o homem caído ele não assume a responsabilidade ele lança a culpa para quem está perto dele então ele lançou para Eva sua amada Deus foi até a Eva parecia uma criança né de um lado para o outro Eva o que tu fizeste Eva por sua vez lança para a serpente agora o senhor observe que para a serpente Deus não pergunta nada Deus já decreta o juízo para aquela serpente porque ele sabe que no final foi ela quem causou a queda e Deus ama os seus fios e Deus vem para salvar os seus fios não para condenar os seus fios então quando ele pergunta Adão o que tu fizeste ele estava dando Adão oportunidade de ser redimido porque a nossa Bíblia diz que é da vontade de todo é da vontade de Deus que todos venham arrependimento e sejam salvos Deus não quer que ninguém pereça por causa da maldade do diabo a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e ele não toma ninguém a juízo sem antes trazer uma advertência diz a sua palavra isso é tão verdade que até o Caim Deus foi até ele depois que ele assassinou seu irmão um homem religioso que não tinha temor de Deus mas podia matar seu irmão e qualquer um se o contradicesse como nós temos aprendido aqui que a origem do mal está na contradição você quer conhecer a pessoa contradiz ela diante dela e você vai ver a reação dela quando você está assim com ela ela é o teu amor de pessoa como nós aprendemos aqui uma vez é como o gatinho quando você está passando a mão no gato da cabeça para a calda o bicho é manhoso o bicho é carinhoso ele se enrola em ti na tua perna ele fica chegado ele é unido contigo enquanto a mão está saindo da cabeça para a calda você quer ver a natureza dele passa da calda para a cabeça e o bicho vira um monstro contradiz o teu próximo e você saberá quem ele é então Deus disse até para um caim quando perguntou a ele acerca do seu irmão cadê o teu irmão caim ele não deu a mínima ele disse porventura sou guardador do meu irmão um indivíduo que não se preocupa com o seu irmão não se importa como vai o seu irmão todavia é religioso e a bíblia diz que caim fechou a sua face e Deus disse caim porventura se tu proceder corretamente não haverá aceitação para ti você vê até um caim Deus deu a oportunidade então quando ele vai em Adão Adão agora caído tira de si a responsabilidade e põe a culpa em outro aí eu anotei aqui um parágrafo da mensagem do nosso profeta chamado unidade minha mente direta foi ali o que ele fala acerca desse quadro eu me lembrei de imediato que você vê que uma vez que o homem caiu o pecado entrou no homem irmão a Bíblia diz que nós já somos formados em pecado e iniquidade já está ali no sangue já está ali na veia todos os intuitos do diabo a natureza maligna é duro de falar mas já vem de fabricação no homem está ali no homem não há um que escape todo aquele que é nascido por via sexual já traz em seu DNA as naturezas do maligno por isso que a gente vai ver um pau dizendo que nesta carne não habita bem algum não tem se alguém acha que tem alguma bondade nessa carne está enganado precisa conhecer a Deus precisa conhecer a palavra de Deus porque a palavra de Deus veio para revelar e dizer quem somos nós e dizer o que nós temos feito e apontar o dedo e dizer o que tu tem feito não para nos condenar mas para nos dar oportunidade de dizer uma palavra que disse irmão Banna quando Deus perguntou para Adão Adão o que tu fizeste e ele lançou a culpa de si para o outro e irmão Banna disse essa não era a resposta que Deus queria ouvir de Adão Deus queria ouvir uma resposta do seu filho irmão Banna disse Deus queria ouvir Adão dizer assim Senhor fui eu a culpa foi minha e a coisa estaria resolvida Deus queria uma confusão de Adão dizendo Senhor fui eu Adão não confessou aí eu li o Jó denunciando a transgressão de Adão meu espírito ficou parado nisso como a Bíblia tem esses mistérios esses redos né que graças a Deus enviou um profeta e ele vê esclarece para os seus filhos e tira os seus filhos de prisões de cativeiros assim com uma simples palavra que as vezes nós nos encontramos tempos décadas cativos gemendo sofrendo perguntando orando a Deus e dizendo por que isso por que isso não acaba por que esse cativeiro não acaba não é por que essa condição financeira não passa por que essa enfermidade não passa por que essa tristeza não vai embora de mim Senhor e a gente fica orando 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 e é uma coisinha uma palavra porque o Mombrando diz que em muitos casos pode chamar o pré-espírito ele pode orar pode ungir com óleo pode orar pode a igreja orar mas aquele espírito não deixa aquela pessoa aquele espírito que está prendendo aquela pessoa não sai dela porque tem pecado ali que tem que ser confessado então você vai ver assim eu vou ler esse parágrafo aqui na mensagem unidade eu imaginei que hoje seria uma meditação uma palavra para nós meditar bem refletiva mas você vendo assim eu vi um pregador da mensagem o que é o poder da confissão eu vi um pregador da mensagem fazendo um exemplo trazendo um exemplo de dois netinhos sua vovó dois netinhos que foram passar as férias na casa da sua avó e ali aquela vovó deu tarefas para esses netinhos enquanto eles estavam ali passando as férias eles ajudavam os que fazeres da casa descansando aquela vovó enquanto ela saia e os netinhos tinham suas tarefas ali para ajudar aquela vovó e um dia lá eles brincando a vovó tinha um pintinho assim no quintal o netinho brincando com o pintinho matou o pintinho da vovó e quando a vovó chegou que viu o seu pintinho morto foi até os seus netinhos e perguntou a eles quem foi que matou o pintinho da vovó você vai ver que assim como Adão por medo não confessou a Deus porque quando Deus vem para acertar as contas às vezes nós tememos achando que tememos o juízo quando quebramos uma lei é natural escondermos atrás de uma mentira pegar os subterfúgios e pomos uma cobertura que é mentira e vamos escondendo aquilo por medo do juízo o netinho não confessou para a vovó você sabe o que aconteceu a vovó saia no dia seguinte e as tarefas agora do dia que ela dividida entre os dois a menina chegava para o seu irmãozinho e dizia ó você vai fazer tudo isso isso aqui isso aqui e a minha parte porque se tu não fizer eu vou dizer para a vovó que foi tu que matou o pintinho e o netinho todo dia agora fazia a tarefa dele e ainda tinha que fazer da irmãzinha enquanto ela ficava folgada sentada sem fazer nada e ele passava para lá suado e para cá e ela folgada lá sem fazer nada e quando ele queria reagir ela dizia se tu não fizer eu conto para a vovó e ele ficou um bom tempo naquele gemido até que um dia ele não aguentou a pressão ele não aguentou o gemido ele não aguentou a escravidão e um dia ele disse eu vou por fim nesse gemido nessa escravidão na minha vida e quando a vovó chegou ele se antecipou meio temeroso ainda né de pegar aquela boa surra chegou choroso e disse vovó e perdoa vovó fui eu que matei o pintinho não me bate perdoa aí a vovó olhou para o seu netinho e disse assim meu filho tu pensa que eu não sabia que foi tu eu sabia que foi tu que tinha matado eu só queria que tu confessasse e tudo já estaria resolvido quando foi no dia seguinte a irmãzinha dele não sabia quando ela chegou para ele com o dedo acusador vai fazer isso fazer aquilo fazer aquilo ele deu um grito hoje eu não faço ele deu um grito de liberdade eu sou livre se tu não fizer eu conto para mim pode contar eu já confessei a minha culpa vocês entenderam a questão toda a questão do negócio o diabo é acusador e nós erramos essa que é a verdade nós pecamos a bíblia diz aquele que diz que não peca é mentiroso e a palavra de Deus é a verdade quando ela diz que nós somos mentirosos todo homem é uma mentira e Deus verdadeiro nós temos que confessar e dizer Senhor amém o Senhor é a verdade você quer se livrar do diabo confesse os seus pecados não importa por menor que ele seja hoje você vê que a transgressão encoberta escraviza o filho de Deus mas o pecado confessado liberta o filho de Deus por isso eu digo irmão o pecado é nojento temos que abominar aborrecer o pecado e saber que nós temos um pai que não quer nos matar mas nós temos um pai que diz a sua Bíblia é misericordioso tudo que ele faz é para dar salvação aos seus filhos Deus quer ver os seus filhos livres da acusação de satanás Deus não quer ver o seu filho oprimido servindo ao diabo o irmão mandou o salmo para mim salmo 23 o senhor é o nosso pastor e nada nos faltará eu quis mudar o negócio da palavra porque o salmo falou tanto comigo eu já vim pregar para a igreja falou tanto comigo e os hinos que estavam sendo trocados eu digo meu Deus irmão o senhor bagunçou tudo o senhor mandou aquele salmo tirou a pregação da minha mente eu não sei mais o que pregar e não vem palavras para me falar acerca desse salmo e agora o que eu faço e os hinos estavam ungidos estavam exaltando a Deus que Deus é bom que Deus é misericordioso que Deus cuida dos seus filhos o senhor é meu pastor e nada me faltará irmão Deus não deixa faltar aqueles a quem o senhor é o pastor não faltará coisa alguma porque ele cuida ele guarda eu disse senhor como esse como esse salmo nada me faltará como talvez se a gente se perguntar a gente pode dizer senhor está me faltando tanta coisa talvez eu dizer está me faltando um carro para ir para a igreja senhor está me faltando dinheiro para me comprar um sapato novo talvez você está me faltando uma casa nova eu não tenho se eu está me faltando uma esposa eu não tenho talvez você vai encontrar tanta coisa se eu está faltando como dizer isso como falar acerca desse salmo o senhor é meu pastor e nada me faltará irmão disse que Deus não prometeu dar tudo que a gente pede embora está escrito tudo que pediu sem oração Deus Deus nos dará mas nós temos profeta que vem e revela as escrituras e fala aquilo que Deus quer falar porque a irmã Bruna disse não tome o homem pelo que ele fala mas por aquilo que ele quer dizer e às vezes nem exatamente o que está dito é o que Deus quer falar por trás daquela escritura a irmã Bruna disse que Deus não prometeu dar tudo que nós pedimos e nós vamos concordar com nosso Deus porque Deus é a verdade e nós somos uma mentira mas ele prometeu dar tudo aquilo que nós precisarmos nesta vida e eu estava aí e disse irmão nós somos vencedores nós estamos vencendo nós estamos aqui não tem faltado nada para nós se nós estamos aqui adorando a Deus se nós conseguimos chegar na casa de Deus para adorar a Deus é a prova de que Deus não tem faltado deixado de faltar nada para nós você não tem um carro próprio mas ele proveu um carro para te trazer a casa dele talvez você não tenha uma casa própria mas você não está debaixo de chuva ele tem provido uma casa provisória para você talvez você está indo e cachimando se arrastando mas ele tem de trago até a tua casa ele tem te segurado do jeito que você está e muitos tem que olhar e dizer esse homem ainda está de pé está porque Deus é o nosso pastor ele tem guardado a gente ele cuida dos seus filhos e nada nos faltará enquanto aqui caminharmos irmãos ele é o bom pastor ele é o bom pastor e o bom pastor sabe o que é melhor para ovelha sabe ou não sabe sabe eu estava pensando eu digo nós somos ovelha você consegue ver a ovelha dizendo para o pastor que cuida dela olha eu quero isso hoje eu quero isso neste horário ou então me leva para ali que ali é melhor você imagina uma ovelha dizendo isso para o pastor que cuida dela ela só espera a batida do cachado para ela tomar a direção que o pastor dela quer e ela vai sem dar coice é uma natureza de ovelha obedecer a batida do seu pastor ela vai sem dar coice é do senhor nós somos ovelha e nós às vezes nós dizemos para Deus o que é melhor não é quem que nunca disse isso quem que não fala essas coisas já estava aqui se justificando de Deus eu faço isso eu faço aquilo eu fiz isso eu ajudo os pobres eu faço isso então por que essas coisas estão acontecendo eu eu que Deus olha rapaz já só dizia assim jo tu não sabe de nada rapaz aliás ele disse para jo jo tu não sabe de nada tu está querendo ensinar o teu pastor tu está querendo dizer para o teu pastor o que é melhor para ti só porque tu está passando um periodozinho aí de muita tribulação jo ele disse então tá bom jo deixa eu te fazer umas perguntas aqui deixa eu ver se tu sabe mais do que o teu pastor aí nós sabemos isso e Deus começou a perguntar para jo jo onde é que tu estava jo quando eu criei as estrelas bora responde aí ovelha nós que questionamos a Deus responde aí se nós sabemos mais do que Deus se nós não devemos nos render a esse Deus que é fiel a sua palavra e prometeu cuidar dos seus filhos como foi pegado aqui quinta-feira apenas confia na palavra de Deus descansa na palavra de Deus a palavra de Deus fala bem a nosso respeito vamos lá jo onde tu estava quando eu criei todos os olhos as galáxias responde aí ovelha e Deus foi perguntando para jo responde aí ovelha responde isso aí e jo foi murchando jo até esqueceu do sofrimento dele eu penso que jo naquele momento não sentiu mais nem dores enquanto Deus mostrava para jo que ele é um Deus onipotente que ele é um Deus que está no controle de todas as coisas que ele é um Deus que sabe tudo e que ele é um Deus que muda os quadros jo foi murchando senhor eu não sei de nada pois é jo em outras palavras fique na tua aí que eu sou bom pastor eu não vou deixar de faltar jo irmãos nosso nosso Deus é o nosso provedor a bíblia diz que ele deu a sua vida o bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas o que mais Deus não dará para nós o hino foi cantado disse que o nosso descanso não é aqui ele disse senhor eu vou falar de sentimento eu vou deixar as letras as anotações que eu anotei o hino que foi cantado disse que o nosso descanso não é aqui irmão aqui é só uma passagem que estamos passando com esse bom pastor que é o nosso senhor jesus cristo por esse vale de sombra e morte que tem provido para nós todas as coisas tudo aquilo que nós necessitamos eu estava pensando acerca disso senhor se eu estou aqui na tua casa hoje é porque não tem me faltado a fé talvez você pense quando essa palavra diz senhor meu bom pastor e nada me faltará talvez você pense só no pão né só nas coisas materiais só nessas outras coisas que são perecíveis mas se você observar nós ainda estamos aqui e se estamos aqui perseverando na fé nesse Deus é porque a fé não tem faltado Deus tem suprido a nossa fé a cada culto a cada pregação Deus tem dado mais fé para os seus seus se nós temos alegria é porque Deus tem dado alegria para os nossos corações se nós temos esperança ainda em um mundo que não há mais esperança é Deus dando esperança para os seus filhos se nós ainda temos essa sensação de sede de justiça irmão é o nosso bom pastor dando essa sede de justiça em nós se ainda mora entre nós é o nosso bom pastor distribuído esse amor entre o seu rebanho nada ele vai deixar nos faltar para passarmos aqui esta caminhada ele deu a sua própria vida por nós ele dará todas as outras coisas para nós na sua vinda diz a bíblia a bíblia diz que todo sofrimento toda angústia que um filho de Deus passar do lado de cá não dá para se comparar com a glória daquilo que está por vir para seus filhos não há sofrimento Paulo sabia do que falava Paulo homem de guerra homem que lutava homem que apanhou homem que foi preso homem que levou cicatrizes em seu corpo por amor desse evangelho porque ele sabia que tinha um pastor que cuidava dele ele falo desses irmãos tem de bom ânimo essa vossa tribulação é um pouco xim de tempo ela vai passar e aquilo que está proposto para nós não dá para se comparar com a glória do mundo vindou que está para vir e se manifestar diante dos seus filhos nós que habitamos em um corpo corruptível irmãos eu estava pensando senhor eu habito em um corpo que vai virar pó logo logo está envelhecendo e eu tenho que conviver com essa realidade senhor o que que eu necessito senhor eu necessito de um corpo novo necessito de um corpo que não envelheça Jesus disse eu sou bom pastor não vai te faltar senhor eu estou com dias contados a felice está batendo na porta vou descer a porta sou mortal senhor necessito de algo eu necessito de vida eterna eu sou bom pastor não vai te faltar vida eterna senhor eu creio no sobrenatural eu creio nas coisas que são eternas esta vida é passageira um engão senhor quero uma vida que não passe não te faltará essa vida eu sou bom pastor nada te faltará descansa irmão nós temos um bom pastor eu vou ler esse salmo 23 mãe amor o senhor me salvou até a pregação o senhor me deu entendendo que eu estava ontem um sentimento eu vou encerrar com salmo 23 eu nem li escritura nenhuma mas eu sabia que seria breve essa palavra eu estava ontem em casa com minha esposa e ontem foi natal nós sabemos que o mundo jaz do maligno né irmão e ontem eu estava minha alma estava numa tristeza tão grande talvez esse sentimento vai se identificar com alguém porque eu tenho a minha casa ali deixa eu dividir isso se vocês me permitem deixa eu dividir isso aqui com os irmãos é o sentimento de um irmão de uma outra ovelha e a minha casa ali é de esquina de sobrado quando eu sento na varanda eu tenho a visão de toda a rua até lá em cima até lá embaixo e ontem estava muito movimentado todas as portas já com seus carros ligados som alto a cerveja na porta as mulheres ali dançando seminua bebendo e comemorando essa data natalina que nós sabemos é uma grande mentira onde eles comemoram o nascimento do nosso bom pastor e graças a Deus nós sabemos que isso é um engano Deus enviou um profeta ele esclareceu isso para nós ele deixou alguns pontos que esclarecem isso para nós ele disse que era impossível Jesus ter nascido nesse mês de dezembro ali na palestina porque ele na palestina ele que andou muito por lá viajou muito por lá ele aprendeu isso com os pastores e lá ele disse que era impossível ele ter nascido neste mês de dezembro porque neste mês de dezembro lá neva muito é muita neve e por causa da grande neve que cai lá nos campos da palestina não fica nenhum pastor naqueles campos nesse período eles tiram o rebanho e levam para um lugar seguro e o profeta vem a ponto e diz olha para a sua Bíblia não olha para a tradição de homem olha para que a sua palavra aponta e a nossa Bíblia diz que quando o menino nasceu o anjo apareceu e a primeira pessoa que o anjo apareceu foi para os pastores que estavam naquele campo pastoreando seus rebanhos profeta de civil não pode ser neste mês é mentira crente não cai nesse enredo nesse engano crente revelado no que memora Natal como se fosse nascimento de Senhor Jesus Cristo isso é festa pagã isso não é para o povo de Deus é para os pagãos quer se alegrar nessa noite é a unifamia fique em volta eu achei bonito o pregador essa semana mesmo dizendo como presente dá para o teu filho mas não diga que foi o papai noel que deu presente para o teu filho diga meu filho quem que deu esse presente aqui foi o papai do céu nosso bom pastor ele disse que não ia deixar faltar nada para nós é ele que está nos dando essa alegria aqui hoje é ele que está nos dando essa alegria que está sentado na mesa falta cheia de pão com a família em volta é o nosso bom pastor que nos faz ir e vir é ele que nos livra do assaltante de uma bala perdida é o nosso bom pastor eu estava ali numa tristeza porque eu fiquei sentado na varanda ali olhando aquele movimento quando eu espantei a minha alma estava triste olhando e disse meu Deus o engano e as pessoas gente boa que a gente conhece gastando investindo em tudo na mentira quando eu espantei alguma coisa me tocou assim minha alma triste aí eu saio da varanda numa cadeira de macarrão que eu tenho eu tenho só uma cadeira de macarrão que está pedindo favor que quando eu levanto a mulher senta quando a mulher levanta eu sento e as vezes ela está sentando eu estou lá na sala no meu banquinho só olhando para ela já se chorou essa mulher não vai me dar descanso hoje não aí eu saio da cadeira ela senta eu fui para a sala para não ouvir o som dos carros para não ouvir os gritos para não ouvir o linguajar sujo irmãos eu estava tão triste que se eu tivesse uma caverna então é que a gente está assim o espírito abatido alma triste a gente não sabe porquê mas é uma tristeza na alma nada resolve então é que a gente se puder entrar dentro de uma caverninha e não ouvir o que o mundo está festejando não ouvir nada a gente não vai para ali Elias não fez isso Elias um dia estava com o espírito tão abatido de ver idolatria de ver o paganismo reinando dentro de Israel dentro de os crentes aquele tristeza alma de Elias vendo os próprios crentes afundados no paganismo nas coisas do mundo Elias entristeceu o salmo diz que Elias foi atrás de uma caverna e ficou ali uma blanda diz que Elias estava depressivo por ver a condição desse mundo mergulhado no pecado amando gostando do pecado ainda dizem que ama a Deus mulheres que se dizem crentes com a Bíblia debaixo do braço estão aí igual a Magê Isabel expondo o seu corpo para todo homem ver homens da idolatria do futebol na política essas coisas entristecem a alma do eleito isso já era umas sete horas e essa tristeza não passava esse mulher esquenta a minha comida que eu vou comer cedo hoje angustiada ela foi aí eu tomei o banho sentei e disse assim para ela digo minha filha tu ainda não vai jantar? ela disse não meu filho eu estou falando aqui com minha família no zap ela não captou naquele momento tudo que eu estava querendo era um refúgio eu queria a presença de alguém assim semelhante a mim que crê igual eu creio que comunga do mesmo pensamento que tem o mesmo espírito que tem unidade irmão deixa eu dizer uma coisa aqui para nós nosso descanso sabe onde é que está? no irmão só se nunca tiver essa experiência às vezes estamos tristes alguma coisa Deus manda um irmão o irmão chega lá aí tua atmosfera muda você fica feliz tua coragem muda quantas vezes Deus já mandou esse homem aqui eu estou angustiado lá em casa apondeu em espírito eu orei dizendo assim senhor manda irmão não dá dois minutos o homem risco o canto eu digo senhor eu estou falando dele vocês têm as suas experiências às vezes está ali você está clamando pedindo descanso e Deus se apresenta de maneira inusitada e ela não captou ela disse não meu filho eu estou falando com minha família aqui com minha filha que viajou e eu fiquei ali na mesa jantando eu não aguento eu digo senhor eu preciso ouvir algo de ti senhor eu preciso ouvir ver algo algo que está associado com meu Deus aí eu peguei o celular eu vou assistir uma pregação eu vou ver um culto ao vivo a minha sedência eu quero ver alguém adorando a Deus eu quero ver um irmão eu quero ver ele abrindo a boca dizendo adorando a Deus cantando a Deus eu quero ver alguém pegando a palavra de Deus eu peguei o celular e eu botei no culto lá ao vivo aí eu comecei a ver lá o culto lá o irmão cantando e a igreja adorando irmão aquilo foi mudando meu ânimo aquilo foi mudando e eu vendo a igreja adorando ele disse senhor eu não estou só senhor 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 é real senhor tem gente que está junto comigo eu não estou só no mundo senhor tem gente adorando senhor eu não estou só companheirismo irmão irmão mambo disse que quando Deus descia no Éden antes do pecado Adão tinha domínio sobre todas as coisas Deus descia e dizia para o seu filho como foi hoje o dia meu filho e Adão cheio de si dizia olha aqui papai que eu fiz hoje papai está vendo aquela montanha ali eu não gostei eu não gostei dela ali eu mandei ela de lugar mandei ela ir para cá papai que o senhor achou o irmão disse que Deus dizia parabéns meu filho você é inteligente ficou até mais bonito Deus dizia Adão dizia papai olha o que eu fiz hoje eu dei nome àquele animal ali eu chamei ele de leão o que o senhor acha parabéns meu filho caiu muito bem nele o homem tinha domínio sobre todas as coisas enquanto tinha companheirismo quando o homem pecou o companheirismo foi rompido e nesse parágrafo que eu marquei do irmão Brana eu só queria dizer isso para a igreja nós ficamos vigilantes acerca dessa verdade na mensagem unidade no parágrafo 99 e sem somente Mombana está citando esse quadro lá no Éden o que aconteceu com aquele casal parágrafo 99 da mensagem unidade a união dizendo a mesma coisa que Deus diz e esta é a confissão confessar significa dizer a mesma coisa é o que Deus diz irmão por isso em Apocalipse a Bíblia diz que o espírito e a noiva diz vem a igreja diz vem confessar tem esse significado também se a palavra diz assim a igreja diz assim nós estamos confessando o que Deus diz se Deus diz que o homem é uma mentira nós confessamos o homem é uma mentira e nós vamos manter o companheirismo com o nosso Deus a confissão é essa confessar significa dizer a mesma coisa e ele é o sumo sacerdote de nossa confissão agir sobre o que ele tem dito olha esse segredo aqui agir sobre o que Deus tem dito nós dizemos que isto é a verdade e ele age sobre isto vocês entenderam a nossa reação tem que ser sobre o que ele tem dito então nós agimos acerca do que ele diz nós tomamos uma posição quando agimos acerca do que ele diz então assim Deus pode agir acerca do que você diz do que você age então Deus vai agir agora em nosso favor não tente agir por sua própria mente Deus sabe mais ele é o nosso bom pastor e ele é o sumo sacerdote de nossa confissão agir sobre o que ele tem dito nós dizemos que isto é a verdade amém senhor é a verdade e ele age sobre isto o mambo diz oh que coisa aí está você aí está você aí está a concepção a vida aí é onde tudo acontece agora observe é somente neste ponto agora observe vou terminar verso 100 agora como que ela sua união entre ela e seu marido estava rompida esse ponto aqui que eu quero chegar irmãos como que a unidade a união entre ela e seu marido se rompeu bem rapidamente logo que Deus disse Adão como fizeste isto ser irmão brana dizendo em vez de tomar aquilo para si no lugar da sua esposa ele passou aquilo para ela ele culpou a sua amada ele culpou a sua esposa em vez de dizer a verdade ele disse ele culpou ela a mulher que tu me deste ele disse a união rompida vê quando a união foi quebrada não foi exatamente quando eles pecaram foi na acusação não é exatamente quando eles erraram mas quando um acusou o outro ali a unidade do casal foi rompida porque errar nós vamos errar uns com os outros nós vamos cometer injustiça as vezes esse diabo ainda está aí em nosso quintal mas irmão brana disse quando ele transferiu a culpa para sua esposa ele disse vê naquele momento a unidade deles dois foi rompida o que ela fez em vez de estava rompida vem rapidamente logo que Deus disse Adão quando tu fizesse isso em vez de tomar aquilo para si no lugar da sua esposa ele passou aquilo para ela a mulher que tu me deste fizesse isso senhor o que ela fez por sua vez em vez de amar o esposo e lhe dizer a verdade ela mentiu também eita senhor ela deveria ter dito ele é inocente eu dei a ele amém a bíblia diz ela deu a seu marido ela deveria ter dito o homem é inocente eu dei a ele e ele então comeu mas fui eu quem deu isto para ele em vez daquilo ela passou para a serpente fugindo completamente esta é a mesma coisa que eles tentam fazer hoje o esposo esposa a união rompida esposo e esposa o companheirismo rompido no meio deles a unidade deles foi rompida a unidade entre eles e Deus foi rompida quando o casal briga e quebra a unidade a harmonia irmão não tente conversar com Deus o que o irmão Brana está dizendo não vai conversar com Deus não está rompido também o teu companheirismo com Deus quando você briga com a sua esposa e rompe o companheirismo não tente conversar com Deus vai acertar com a sua esposa e chegue diante de Deus você é de Senhor estamos aqui pai na tua presença e a Bíblia diz que os dois são herdeiros da mesma graça de Deus por isso eles devem coabitar com o entendimento unidos para que as vossas orações não sejam interrompidas aí o homem briga com a mulher aí um vai para lá outro vai para cá aí um diz que vai falar com Deus aí ela diz que vai falar com Deus está rompido o companheirismo entre o casal está rompido o companheirismo para com Deus é isso que o Mambrana está dizendo então vamos nos guardar mais o diabo é sagaz o diabo ele vai no ponto certo esta é a mesma coisa que eles tentam fazer hoje o esposo e a esposa a união rompida esposo e esposa o companheirismo rompido no meio deles a unidade deles foi rompida a unidade entre eles e Deus foi rompida toda coisa se estragou por quê porque a palavra foi descrida ó irmão que coisa sim ela deveria ter dito a verdade a verdade igreja sempre a verdade irmãos a verdade permanece a mentira perece a mentira escraviza sempre a verdade Deus é a verdade Deus ama a verdade ele está preso a sua verdade e aqueles que amam a verdade tem Deus preso neles quem ama a verdade tem Deus preso junto a ele Jesus disse a quem que me ama meu pai o ama também e Jesus é a verdade a mentira do diabo e a Bíblia diz quem faz uso da mentira se faz filho do diabo não quer dizer que é às vezes nem é mas naquele momento ele se faz filho do diabo e tem hora que parece né vai e vem só que o problema é que nessa ida por termos um bom pastor ele vai lá de trás ao ver de volta só que às vezes ela volta toda arranhada volta com a cabeça quebrada volta com muitos prejuízos porque às vezes dizer a verdade nós vamos ter que sofrer algumas perdas dizer a verdade às vezes nós vamos ter que ser taxados às vezes de careta de cafona né dizer as verdades às vezes vai implicar em termos muitas perdas perda de amigos até mesmo a exclusão de parentes às vezes até o emprego está sujeito ao dizer a verdade e às vezes nós temos que sacrificar em prol da verdade e Deus nos prova Deus prova então para terminar deveria ter dito a verdade a unidade entre ela e seu marido havia acabado e a unidade com eles e Deus havia terminado e cada igreja que não toma a palavra de Deus em sua totalidade a mesma coisa acontece eu amo isto você não ama a igreja ama o salmo 23 diz que Deus eu sou o bom pastor e nada nos faltará ao ver a vida de pastos não vive de pastos verdejantes a igreja que não tem a palavra de Deus em sua totalidade nem companheirismo tem com Deus a igreja que omite toda a verdade de Deus nem companheirismo tem com Deus agora nós somos bem-aventurados nós temos o nosso bom pastor ele não tem deixado faltar nesta comunhão o bom pastor não tem deixado faltar uma palavra um alimento para os filhos de Deus uma poção da escritura uma promessa de Deus para os seus filhos o bom pastor tem dado todo o alimento para os seus filhos eu estou descansado nesta verdade você está descansado igreja o senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará não tem faltado a palavra para nossas vidas Deus tem nos dado toda a palavra que saiu da sua boca amém por isso nós temos companheirismo com Deus porque este ministério tem no estado toda a totalidade da palavra amém que Deus nos abençoe nesta noite no precioso nome do senhor Jesus louvado seja Deus você foi abençoado amém louvado seja o nome do senhor aleluia o senhor é o nosso pastor aleluia amém glória a Deus aleluia em tudo devemos dar graças ao nosso Deus o poder da confissão traz de volta um filho a casa um pai aceita quando o filho se rende exemplo disso o filho pródigo irei ao meu pai e lhe direi pequei contra o céu pequei contra ele já não sou digno de ser chamado seu filho e Deus o recebe de braços abertos o pai o recebe de braços abertos um segredo que eu creio que Deus revelou para nós o poder da confissão traz de volta um filho a casa amém Deus sempre é Deus e ele sempre será o nosso pastor amém você crê nisto que Deus abençoe irmão Gilberto grande palavra creio que tocou em nossas vidas creio que quem veio para receber essa palavra para ouvir de Deus vai sair mais grato mais cheio de fé mais agradecido a Deus e que Deus lhe recompense irmão Gilberto que Deus lhe recompense vamos cantar um corinho aleluia 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 louvado seja Deus 61 irmão do inário divino companheiro no caminho o companheiro no caminho sua presença sinto logo ao transitar e tu que dissipaste toda sombra já tenho luz a luz bendita do amor toda a igreja fica Senhor fica Senhor nas vidas margem vem meu coração para pousar vai me morar na permanecer ficar Senhor Deus Salvador Deus Salvador a sombra da noite se aproxima e Deus Deus a dor vai ficar Não, não me deixes só no caminho A sua vida, a sua vida, a minha vida Fica, Senhor Fica, Senhor A minha vida, a minha vida Eis meu coração, meu coração Vai voltar Padre, Ele é meu coração A minha vida, a minha vida Me casou, me casou Meu Salvador Vamos orar, amém Se você tem um pedido a fazer Esta é a hora Confessar os nossos pecados Nos dá direito de chegarmos mais perto de Deus E o inimigo tenta de tudo Para nos lançar acusações Dizermos que estamos sujos E que Deus não vai nos ouvir Mas Deus atende e nos ouve E como foi pregado Há poder na confissão O irmão Alzeias A irmã Sunamita Mandou mensagem Dizendo que estão acompanhando o culto Graças a Deus Deus abençoe os nossos irmãos O irmão Jesus Gomes E a irmã Beatriz Estão nos acompanhando De Montevidéu A irmã Neuza Laurindo Está nos acompanhando De São José Do Barreiro São Paulo A irmã Vângela Está nos acompanhando De Sertãozinho A irmã Flávia Flaviana Araújo Diz que Deus abençoe O nosso irmão Gilberto Pedidos de oração O irmão Jairo Veras Pede oração A irmã Vângela Pede oração A favor de José Vitor Por libertação de vícios De amizades erradas Ela diz Eu creio Que há poder na oração Amém O irmão Antônio Francisco Diz culto maravilhoso Pede oração Pois está em viagem Deus abençoe O nosso irmão Antônio Francisco Oração pela irmã Bernadina Pelo irmão Eu Pídio Pela irmã Rosângela O irmão José Eomar Pede oração Por um projeto O irmão João Batista Nogueira Pede oração Por saúde O irmão Mário Pede oração Pela filha Pela filha Do André E da Ângela Manu Que vai passar Por uma cirurgia Amanhã Deus seja o médio A irmã Isaiana Pede oração Pela sua família E pela saúde Da irmã Isiane E a irmã Tereza Agradece a Deus Pela vida Do seu esposo Louvado Seja Deus Salmo 23 O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Deitar-me Faz em pastos Verdejantes Guia-me Mansamente Pelas águas Tranquilas Refrigera Minha alma Guia-me Nas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consola Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unge com óleo A minha cabeça E o meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa Do Senhor Por longos Dias Senhor Jesus Nós queremos Te agradecer Pai Queremos Te agradecer Por tua palavra Pai E por tudo Que o Senhor Nos proporcionou Neste dia Pai Sabemos Que o Senhor É bom Deus Sabemos Que o Senhor Não muda Sabemos Que o Senhor É um Deus vivo E que se faz Presente No meio Do teu povo Queremos Queremos Te agradecer Pai Por cada vida Pai Queremos Te agradecer Porque o Senhor Falou conosco Essa noite Queremos Te agradecer Pela vida Do irmão Gilberto Deus Um instrumento Em tuas mãos Pai Obrigado Senhor Por nunca Deixar Faltar Nada Daquilo Que nós Necessitamos Senhor Tu sabe De tudo Em nossas Vidas Tu sabe Aquilo Que nós Precisamos Pai E como A tua palavra Diz Nada Nos faltará Se o Senhor For o nosso Pastor Obrigado Senhor Obrigado Por tudo Que o Senhor Tem feito Em nossas Vidas Queremos Neste momento Pai Confessar Os nossos Pecados Diante De ti Senhor Dizermos Que somos Falhos Sim Deus Somos Errantes Pai E queremos Em nome Do Senhor Jesus Te pedir Perdão Senhor Queremos Também Te pedir Senhor Que mais Uma vez O Senhor Atenda As nossas Petições Senhor Queremos Em nome Do Senhor Jesus Pai Interceder Pela vida De cada um Dos meus Irmãos Que colocaram Seus nomes Aqui Pedindo oração Pai Sabemos Que o Senhor Não muda E que o Senhor Atende Pai Que os teus Ouvidos Estão Atentos As nossas Orações Pai Então Em nome Do Senhor Jesus Ouve Senhor Atende A nossa Oração Pai Abençoe Cada um Dos meus Irmãos Senhor Abençoe A irmã Que irá Fazer Cirurgia Que o Senhor Seja O médico Que o Senhor Pai Possa usar Aqueles profissionais Que o Senhor Opere O teu milagre Senhor Abençoe A vida Dos nossos Irmãos Que estão Em viagem Pastor Luiz Cláudio Irmão Paulo Irmão Laércio Senhor E todas Suas famílias Senhor Traga Traga-os Em paz Em segurança Deus E que tu Possas Continuar Conosco Todas as Vezes Que nós Viermos Aqui Te adorasse Queremos Sempre ouvir A tua Voz Sempre Atender Pai Aquilo Que o Senhor Nos diz Somos A tua Ovelha Pai Somos As tuas Ovelhas Senhor Guia-nos Pai Sempre Pelo Melhor Caminho Agradeço Pai Pela Vida Pai De cada Um Dos meus Irmãos Por chegarmos Até aqui Senhor Receba Os agradecimentos Senhor Receba Senhor Cada Adoração Que foi Feita Aqui E que Nunca Falte O óleo Pai Sobre Esse Altar Senhor Continue Conosco Pai Que pedimos Que o Senhor Nos leve Agora Para as Nossas Casas Em segurança Com cuidado Que nada De ruim Nos aconteça Senhor Ajuda A nos Sempre Andar Em tua Direção A ouvir Sempre A tua Voz Senhor Se Houver Um dia De amanhã Senhor Que possamos Te glorificar Mais e mais Senhor Fica Conosco Senhor E não Nos deixe Abençoe Nos Senhor E não Nos deixe Jamais Senhor Porque Precisamos De Ti Precisamos De Ti Tu és A nossa Verdade Senhor Tu és A verdade Que não Muda Jamais Nós Oramos Te agradecemos Entregamos Tudo em Tuas mãos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Louvado Seja Deus Que Deus Nos abençoe No nome Do Senhor Jesus Deus Abençoe Os nossos Irmãos Visitantes Volte Sempre Sejam Muitos Bem-vindos Se em teu Viver Existe Um vazio E não Consegues Cantar Com os que Cantam Pra Jesus Não te Detenhas Não chore Meu amigo Cristo Transforma As trevas Em plena luz Feliz Serás Jamais Serás Tua vida Tua vida De pranto Se te dá Feliz Será Jamais Teu coração Entregar Entregar Contempla Agora As bênçãos De Cristo Quando Em sorriso Suas lágrimas Ele vai Transformar E para sempre Guiará Guiará O teu Caminho E com amor Ao céu Te levará Feliz Será Tua vida Tua vida De pranto Tentar Feliz Será Se ao Senhor Teu Teu Coração Entrega Contempla 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 As peças De Cristo Quando Em sorriso Suas lágrimas Ele vai Desmortar Para sempre Para sempre Guiará Os teus Caminhos E com amor Ao céu Te levará Feliz Serás Jamais Feliz Será Se ao Senhor Teu coração Entrega Feliz Feliz Jamais Verás Tua vida De pranto Se final Feliz Serás Se ao Senhor Se ao Senhor Teu coração Teu coração Entregar Se ao Senhor Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Es